Nós que trabalhamos inclusive também dentro de empresas, a gente vê muito medo dos empresários quando o tema é falência, mas se nós observarmos pessoas de sucesso faliram muitas e muitas vezes e não somente na empresa, dentro da família também, porque a família se você não tiver uma organização e eu aprendi isso também com o tempo, não é algo que a gente nasce da Pendo, se a gente não tem uma organização, setores, funções, a gente também pode falir a família. O que é essa falência, o quanto ela é importante para o ser humano, não só na empresa, mas também na família? Eu acho que ela é fundamental para que a gente aprenda a valorizar algumas coisas que muitas vezes passam desapercebido, que são a capacidade que nós temos de resolver desafios maiores do que a gente costuma entrar. A falência de uma empresa, ela vem sempre precedida da falência emocional de alguém. Sempre uma pessoa vai falir emocionalmente e depois a sua empresa fale. Porque todo empresário que eu conversei que passa por uma falência, ele percebe que a empresa vai para esse caminho e ele não toma as decisões necessárias no tempo certo ou de desenvolver alguma coisa ou de encerrar. Às vezes ele se apega muito ao negócio e menos às pessoas que estão fazendo isso com ele. E aí ele não sabe dizer não para aquele negócio porque ele está apegado emocionalmente ou ele não se desenvolve no que precisa ou ele não compartilha o pedido de ajuda. E vai e segue, às vezes, pelo ego, mostrando um resultado que não é o verdadeiro e não dá permissão também para que outros venham ao seu auxílio.